Bom dia Marina Sérvio. Bom dia Aline, bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. O que que tá agora no Cidade Verde.com? Muita coisa, mas eu vou dar uma pinçada aqui além de algumas informações hoje pra você. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante no Ceará com vários aparelhos celulares com restrição de roubo e furto. As prisões aconteceram dentro de um ônibus no município de Umirim. De acordo com investigações da Superintendência de Operações Integradas em Trabalho Conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, seccional de Parnaíba, o casal faz parte de uma quadrilha interestadual que atua em grandes eventos no estado do Piauí e também no Ceará. Inclusive eles teriam relação com os casos de furto de celular que aconteceram no Corso de Teresina no último sábado. No momento da prisão, o casal estava seguindo para Fortaleza, Aline, e posteriormente iriam para Belém, no Pará. Inclusive no Cidade Verde.com, a repórter Yala Sena trouxe informações junto ao delegado Matheus Anata sobre a investigação e sobre o fato da Interditados, a operação que busca combater o furto e roubo de celulares no Piauí, que iria focar na atuação dessas quadrilhas interestaduais que também estariam agindo aqui no Piauí. Tem mais destaques, né? Tem mais destaque. Outro destaque do Cidade Verde.com foi o anúncio da Prefeitura de Teresina de um reajuste salarial de 5% aos professores da rede pública municipal. Com o aumento, o valor pago aos professores em início de carreira para carga horária semanal de 40 horas será de R$ 5.978,06, vencimento mais gratificação. O pagamento será a partir de fevereiro com retroativo a janeiro de 2024. Apesar do reajuste ser superior aos 3,62% do piso nacional do magistério, definido pelo Ministério da Educação, a categoria reivindica um valor maior. Segundo a puroucidadeverde.com, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina a recomposição seria de 20,8%, referente aos 17,33% que deixaram de ser cumpridos em 2022. Persiste então essa cobrança, né? É o impasse. O que mais, Marina? Vamos agora para a última informação, Aline. Para finalizar hoje, a Secretaria do Estado dos Transportes realizou ontem uma reunião que deu início à elaboração do Plano Diretor do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Piauí. O estudo tem como objetivo dotar o Estado de um serviço de transporte de passageiros que garanta aos seus usuários acessibilidade, segurança, rapidez, conforto, eficiência e tarifa socialmente justa. Para isso serão levantadas informações técnicas atualizadas que proporcionem à CETRANS, a Secretaria responsável, melhores condições de planejamento, administração, organização, controle e fiscalização do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Piauí. Para que assim, Aline, sejam ofertados serviços de transporte com mais qualidade. É isso. Um plano que direcione todos esses serviços. Marina, muito obrigada. Obrigada você, Aline. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.